olá amigos da nossa página no instagram estamos aí com um motor de partida do furgão mercedes benz e você nota que ele está bem é com bastante folga está praticamente rodando para os dois lados o bendix o bendix ele está bem carbonizado marca de queimado um cheiro muito forte de queimado dentro dele vamos fazer o teste aqui ó tá ligado ali negativo positivo da bateria via cabo aqui ó aterramento tudo bonitinho vamos fazer aqui ó é isso que está acontecendo lá sem força oscilando muito vamos desmontar ele agora vamos fazer aqui o reparo daqui a pouco a gente vai subir mais vídeo aí você vai acompanhar a gente aí nesse reparo desse motor de partida ok todas as peças estão limpas devidamente limpas ó tudo limpo passamos lá graxa marítima nele ó aqui ó tudo prontinho bonitinho para receber a graxa vamos fazer a a montagem aqui ó vou montar tudo isso aqui agora acabou de chegar para a gente aqui um porta escova tá é como eu sempre falo na aplicação do carro chegou na aplicação do carro certinho vamos colocar no lugar agora para ficar um serviço top serviço de qualidade aí vamos aí para um vídeo demonstrativo aqui a montagem é do sistema de planetária aqui do motor de partida da mercedes benz furgão a interessante qual é a função aqui do automático essa esse relé aqui ó que faz é impulsionar aqui ó o bens até a frente aqui para chegar lá no volante do motor e fazer com que ele ele gira e entra em funcionamento o carro olha que interessante aqui ó ele faz isso ele flexiona ali ó conforme recebe a voltagem aqui embaixo nos terminais aí funciona o carro ele volta e fica no cantinho dele até a próxima partida olá amigos da nossa página aí do instagram no facebook está pronto aí é o nosso motor de partida aí famoso motor de arranque e da mercedes benz agora vamos fazer o teste aqui ó com o auxílio de uma chave de feno aqui vamos fazer uma ligação aqui ó maravilha não leve seu carro em qualquer lugar vem para marcos carro mas um serviço aí realizado pela marcos carro Mercedes benz aqui é cdi vamos dar partida aqui no carro serviço realizado com sucesso mas um motor de partida no lugar não leve seu carro em qualquer lugar vem para marcos carro olá amigos da nossa página no instagram facebook nossa página do marcos cair é chegou pra gente aí um corcinho sedã ano 99 1.6 8 válvulas esse carro chegou pra gente um problema de arrefecimento porém tá tudo funcionando o eletroventilador é o sistema de ar condicionado dele o externo aqui tudo funcionando bonitinho problema aqui aqui ó a tampa que ela também é uma válvula né do reservatório de expansão aqui ó ela rachou e com isso tá jogando água toda pra fora então o tempo de ebulição ele aumenta porque dá entrada de ar no sistema a gente vai vai substituir aí e vamos consertar esse pequeno probleminha aí ok não leve seu carro em qualquer lugar vem para marcos carro problema aí resolvido o cliente comprou aqui ó gm original olha aí ó o eletroventilador funcionando tudo certinho não tá fazendo mais nada vem para marcos carro falaram para o cliente que tinha que comprar aqui um comando desse todo novo porque não estava acendendo as lâmpadas aqui ok os ledzinho aqui ó vamos lá aí tudo acendendo tudo ok joinha agora vamos montar o painel do cliente aí estamos aqui com os cortes xr3 você vai notar que aqui é a parte que fica o alternador aqui ó e aqui vai o compressor do ar condicionado correto é não tava dando aperto aqui na no nosso alternador aqui a gente a gente é tensionado aqui a correia fora ele voltava porque aqui tava sem embuchamento acabamos de embuchar aqui botamos a borracha tá lá agora sim agora vamos passar o parafuso aqui vamos colocar no lugar e vamos voltar com o vídeo aí para você acompanhar a gente aí e aí e aí e aí e aí